E quem está no lugar mais alto do pódio? Sempre. Sempre. E que já é alta. Exatamente. 1,80m chega mais. Só perde pra mim aqui na Sereninha. É, você falou ontem que jogava vôlei. Sim. Apesar de eu ter percorrido as categorias de base do vôlei brasileiro, exatamente, por alguns anos, mas no final das contas acabei enfrentando alguns obstáculos aí para desenvolver a carreira. Fiquei curiosa para saber qual era a sua posição. Oi, oi, oi. Me fala um negócio. O Líbero. Pronto, já explicou. Era só essa a pergunta. Não precisa ser alta, é isso que você queria saber. Pronto. Você só tem 1,80m, mas poderia... Tem outra. Mentira. O limite está na nossa cabeça. Entendeu? Qualquer limite. O Colombo, você falou que eu estou aqui no topo do pódio e tudo mais. Ontem eu coloquei a Marcela Rao no topo do meu pódio, sabe? Cuidado. Ah, ela está no topo do meu também, eu já prometi, ó. Eu vou te morar agora, hein? Ela vai ficar, nossa, se achando demais, meu Deus. Ela vai. E aí, Yara? Bom, já soube, eu digo já soube porque eu estava um pouquinho fora das notícias. O que é fora das notícias? Ontem foi? Fazendo um lanche, sabia? Ela foi no banheiro. Fazendo um lanche? Aham, inclusive trouxe uma coisa para você. Eu queria dizer que eu estou tão orgulhosa, foi tão emocionante, gente, que ela é minha conterrânea. Ela é lá de Guarulhos. É, exatamente. Olha, ontem a gente teve aqui um medalhista de Canoas. Minha terra, município de valor, já diria o hino de Canoas. O Fernando Scherer, que venceu, ou que chegou ao terceiro lugar. Scherer, Fernando Scherer. Fernando, eu falei o que? Scherer. Ah, Fernando Scherer é o Scherer, né? Fernando Scherer, que chegou em terceiro lugar nos 200 metros livres. Agora, uma Guarulhense medalhista na ginástica olímpica. Precisamos de alguém de ouro fino? Não, precisamos de alguém da minha região, aqui na Zona Sul de São Paulo. Da tua quebrada, que é a... Da minha quebrada. Bom, é um bairro, não vou falar se não vai, que a imprensa vai ficar lá em cima. A imprensa toda concentrada lá. Mas, ó, se aparecer um campeão olímpico lá, eu prometo contar pra você. É, só conta que é de São Paulo, tá tudo certo. É, São Paulo. Uma pequena região chamada São Paulo. Agora, Yara, me diga uma coisa, hein? É...